O nome dele é Júlio Júnior E o dele é Cláudio Amariondo É mais, vamos lá É mais, Júlio Mistura Amiga Nilson da Solaire, tá comigo Bora, Regi Cante, meu pai, então Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Me espaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver O nome dela é Cleitinho É o técnico oficial do Estúdio 10 Repita, Cleitinho Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu me afasto e me afasto e me afasto Doa significa gottaja E garoto e me afasto e me afasto e me afasto E peço e me afasto e me afasto e me afasto ladonner spill Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos teus beijos Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer de sim, diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim E a sua é verdade, que tem saudade Consuma, meu amigo Jutaí, porque ele merece.